Pelos caminhos tão incertos desta vida A procurar de guarida e findar minha ilusão Até que um dia já cansado e sem amigos Encontrei meu doce abrigo no calor de um coração Muito obrigado princesinha tão querida Esperança colorida que o destino me enviou Agora o gosto pela vida já existe No meu céu outra hora e triste nova estrela já brilhou Seguindo a meta que a sorte determina Sou capaz minha menina de morrer por este amor Pouco me importa se sofrer por teu carinho Se não fosse o espinho não existiria flor No horizonte tão distante da esperança Minha vista já alcança a verdade prometida Agora vivo o meu sonho encantador Encontrei em teu amor O amor da minha vida